Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas Retondo, sou especialista em gestão de pessoas e liderança. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre o que são as habilidades sociais, qual é a importância delas na liderança e também quero te dar dicas de como você pode desenvolver as suas habilidades sociais. Vamos lá? Esse é o sexto vídeo da nossa série sobre inteligência emocional. No primeiro vídeo nós falamos sobre o que é a inteligência emocional e qual é a importância dela na liderança. Já no segundo nós falamos sobre autoconhecimento, sobre a nossa capacidade de entender e identificar as nossas próprias emoções. No terceiro nós falamos sobre autocontrole, sobre a nossa capacidade de gerenciar as nossas emoções. Já no quarto vídeo nós falamos sobre automotivação, sobre a nossa capacidade de usar as nossas emoções para atingir os nossos objetivos. Depois, no quinto vídeo, nós falamos sobre empatia, sobre a nossa capacidade de entender as emoções das outras pessoas. Se você não viu esses vídeos ainda, eu vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo. Nesse vídeo, o nosso sexto e último vídeo da série de inteligência emocional, nós vamos falar sobre habilidades sociais, que é a nossa capacidade de influenciar as emoções das outras pessoas na direção de um objetivo comum. Ou seja, ter habilidades sociais envolve você conhecer as suas emoções, saber administrá-las, saber utilizá-las, entender as emoções dos outros e aí usar essas influências, conseguir persuadir as outras pessoas a usar essas emoções para atingir os objetivos. Pode parecer um pouco como manipulação no primeiro momento. Porém, inteligência social é basicamente você conseguir entender que sorrindo para as outras pessoas, você torna elas mais receptivas. É você conseguir entender quais são as intenções positivas de uma pessoa e alinhar na sua resolução de conflito. Ou seja, habilidades sociais é mais simples do que parece. Mas qual é a importância dela na liderança? Um líder, ele precisa ter a capacidade de se conectar com todas as pessoas da sua equipe. Porém, quando as pessoas têm uma visão diferente da nossa, isso se torna mais difícil. Criar relação, criar empatia, ter um bom relacionamento com pessoas que têm uma visão de mundo parecida com a nossa, é muito fácil. Porém, quando as outras pessoas têm outras culturas, têm outras visões de mundo, têm outros entendimentos, a nossa capacidade às vezes fica complicada. É o que a gente vê hoje aí nesse debate de esquerda-direita, melhor ou pior, esse tipo de coisa. Um bom líder com habilidades sociais elevadas, ele é capaz de se conectar com qualquer tipo de pessoa. Ele é capaz de criar relações com pessoas que pensam totalmente diferente deles. E isso numa equipe é fundamental. Todo mundo sabe que uma equipe diversificada, com diferentes culturas, com diferentes talentos, com diferentes visões de mundo, é muito mais capaz de atingir objetivos relevantes. Imagina se todo mundo pensar igual. Essa equipe que todo mundo pensa igual, ela pode ser muito mais unida, pode ser muito mais fácil de lidar. Porém, as suas capacidades são muito mais limitadas. Agora, quando nós reunimos numa única equipe pessoas que pensam diferentes e que conseguem trabalhar juntas num objetivo comum, essas capacidades diferentes, essas competências diferentes, se unem e fazem com que essa equipe seja muito mais forte. Por isso, ter habilidades sociais é muito mais do que ser apenas simpático. É ser capaz de reunir pessoas diferentes para trabalhar num mesmo objetivo. Agora, como você pode desenvolver as suas habilidades sociais? As habilidades sociais são um termo genérico. Elas envolvem várias outras habilidades. Por exemplo, dentro das habilidades sociais, nós podemos destacar a nossa capacidade de persuasão, a nossa capacidade de comunicação, capacidade de resolver conflitos, capacidade de gerenciar mudanças, capacidade de criar relacionamentos, ou seja, habilidades sociais é um termo genérico para um monte de outras habilidades que estão dentro dele. Nesse vídeo, eu vou te dar 5 dicas de como você pode desenvolver alguma dessas habilidades. Vamos lá? Primeira dica. Olhe nos olhos das pessoas. Estudos já demonstraram que quando nós estamos falando com as outras pessoas e não olhamos nos olhos delas, as outras pessoas acham que nós estamos mentindo ou enganando elas. E o contrário também é válido. Quando as outras pessoas estão falando com a gente e a gente não olha nos olhos, as outras pessoas sentem que nós estamos ou não nos interessamos por elas, ou não gostamos delas. Por isso, quando você estiver interagindo com as pessoas da sua equipe, procure olhar nos olhos das pessoas. Não fique fugindo de olhadas. Principalmente quando for alguma informação importante. Quando nós temos que dar uma notícia crítica para alguém, é mais importante ainda que a gente olhe nos olhos das pessoas. Por isso, procure sempre olhar nos olhos das pessoas da sua equipe. Segunda dica. Entenda a comunicação não verbal. Estudos já indicaram que quando nós estamos nos comunicando com outras pessoas, a menor parte da nossa comunicação é verbal. Ou seja, quando nós estamos falando com alguém, as nossas expressões, a nossa linguagem corporal, o nosso tom de voz, diz mais do que propriamente as nossas palavras. Por isso, o líder socialmente eficaz, ele é capaz de ler essas informações. Ele está atento numa comunicação, ao posicionamento da outra pessoa. Ele consegue enxergar os movimentos, as expressões. Você já passou por isso. Quando você está falando com alguém, provavelmente a pessoa fez uma cara, você falou, já sei que você não gostou. É isso, ter uma comunicação, saber entender comunicação não verbal. É você estar presente naquela conversa, é você estar presente naquele momento e se conectar de fato com a outra pessoa, olhar nos olhos dela e entender as suas expressões, a sua linguagem corporal e o seu tom de voz. Terceira dica, discuta os seus valores. Líderes eficazes sabem que as pessoas tendem a permanecer nas suas organizações e se engajarem com elas quando elas compartilham os mesmos valores. Por isso, é importante que você, como líder, compartilhe os seus valores com membros da sua equipe. Quando você tomar uma decisão, procure explicar para as pessoas quais foram os critérios que você utilizou para tomar aquela decisão. Ao mostrar os seus critérios, você está mostrando também quais são os seus valores, o que você julga certo ou errado. Isso vai fazer com que as pessoas consigam entender melhor você. Você vai se tornar um líder mais previsível para aquelas outras pessoas. E isso também vai fazer com que elas, se compartilharem com os mesmos valores, se conectem mais com você. Crie uma relação maior de confiança. Por isso, sempre que você tiver oportunidade, procure expor os seus valores. Mostre o que você pensa. Mostre de uma forma racional quais são os critérios que você utiliza para tomar as suas decisões. Quarta dica, Delegue tarefas. Quando nós delegamos, nós transferimos para outra pessoa uma parte da autoridade e responsabilidade sobre aquela tarefa. Delegar não é simplesmente falar para outra pessoa o que ela deve fazer. Quando nós delegamos corretamente, nós explicamos para outra pessoa quais são os resultados esperados, quais são os objetivos daquela ação e qual é a importância daquela tarefa na sua organização. Por isso, uma pessoa, quando recebe uma tarefa delegada corretamente, ela tem a liberdade e autonomia para trabalhar nas ações para chegar no resultado e, ao mesmo tempo, ela tem um senso de propósito. Ela sabe por que aquela tarefa é importante para a organização. Por isso, delegar é uma forma de você aumentar as suas habilidades sociais. Quando nós delegamos corretamente, nós transferimos responsabilidade. Ao transferir as responsabilidades, nós fazemos com que a outra pessoa se conecte mais com a gente, se conecte mais com a nossa organização. Isso faz com que a gente aumente a nossa conexão e aumente a nossa confiança mútua. Por isso, procure delegar corretamente as tarefas da sua equipe. Quinta dica, tenha uma comunicação positiva. Os seus liderados estão constantemente observando seus comportamentos. Mesmo quando você recebe uma notícia ruim, eles estão observando como você reage. Por isso, tenha sempre uma reação positiva. Evite fazer reclamações. Evite ficar criticando as coisas. O líder positivo, ele sabe que ele influencia as pessoas com o seu comportamento, não somente com as suas palavras. Por isso, quando você tiver um funcionário com baixo desempenho na sua equipe, ao invés de você ficar reclamando dele para as outras pessoas, vá lá e trate o problema. Converse com esse funcionário. Resolva a situação. Dê um feedback para ele, crie um plano de ação. Se ele não reagir, limita ele. Mas não fique reclamando sobre o seu desempenho para as outras pessoas. Não fique falando mal de outras pessoas. Quando nós fazemos isso, a outra pessoa que está ouvindo a nossa reclamação, ela fica pensando, primeiro, esse líder não é confiável, porque se ele está falando de outra pessoa para mim, ele também fala de mim para outra pessoa. E segundo, você demonstra um foco no problema. e não na solução. Líderes positivos, líderes habilidosos socialmente, eles estão sempre procurando a solução dos problemas. Por isso, tenha sempre uma comunicação positiva com a sua equipe. Pare de reclamar, para justificar os seus resultados. E comece a agir para atingir a solução dos seus problemas. E você, você concorda que as habilidades sociais são importantes na liderança? Coloca aqui nos comentários a sua opinião. E me fala também o que você já fez, ou está fazendo hoje, para aumentar as suas habilidades sociais. Compartilhe aqui mais dicas. Vamos ajudar mais pessoas a se tornarem líderes melhores. Eu, por exemplo, acredito sim que a habilidade social é fundamental na liderança. Afinal, a habilidade social é a nossa capacidade de influenciar as outras pessoas para atingirem objetivos. E isso, para mim, é a própria definição da liderança. Quando nós somos capazes de influenciar as outras pessoas a atingirem objetivos, nós estamos liderando elas. Independente se nós temos um cargo ou não de liderança. E você, qual é a sua opinião? Coloca aqui nos comentários. Eu estou muito curioso para saber qual é a sua opinião sobre as habilidades sociais e o que você tem feito para se desenvolver. Agora, se você quer continuar se desenvolvendo, eu tenho quatro dicas para você. A primeira dica é você ler o artigo lá no nosso blog. Lá, a gente tem mais informações sobre o conceito de habilidades sociais e tem muito mais dicas de como que você pode fazer. e você pode desenvolver a sua. Para acessar o artigo do blog, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo ou, se você já está no blog, é só descer a página e continuar a leitura. Segunda dica, você pode baixar gratuitamente o nosso e-book, o Guia Definitivo da Liderança. Nele, nós reunimos os principais conceitos sobre liderança em um único material. Para baixar esse e-book gratuitamente também, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo ou no final do artigo do blog também tem um link. Terceira dica, Quer assistir uma aula ao vivo comigo? Todos os meses eu dou aulas ao vivo na internet com dicas sobre gestão de pessoas e liderança. Essas aulas são gratuitas e online. Para assistir a próxima aula também, você pode clicar no link aqui na descrição do vídeo ou no final do artigo do blog também tem um link para você fazer a sua inscrição. Quarta dica, Quer fazer uma avaliação sobre as suas habilidades de inteligência emocional? Então eu tenho um teste gratuito para você. Nesse teste, você vai responder algumas perguntas para fazer uma auto-reflexão sobre as suas habilidades relacionadas à inteligência emocional. E mais, no resultado desse teste, você ainda vai receber dicas de como você pode melhorar a sua inteligência emocional. Para fazer esse teste gratuito também, é só clicar no link aqui da descrição do vídeo ou no final do artigo do blog. Gostou das informações? Elas fizeram sentido para você? Então dá o seu joinha, dá a sua curtida no vídeo e se inscreve no canal. Toda semana eu publico conteúdo novo. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.